O que é a nossa prova simulada? Seja o maior possível. Quanto vale esse produto? É um caso a se pensar, né? Olha só, temos aqui um probleminha para comparar potências. Eu tenho aqui 12 elevado a 1.008, 3 elevado a 672, 5 elevado a 403. Bom, normalmente quando a gente faz um problema assim, a gente tem que achar quem é o máximo. Qual é a potência máxima? É essa potência maior ou é essa, ou é essa, ou é essa daqui? É. Só que esse problema aqui apresenta uma série de dificuldades para essa abordagem clássica. Se a gente for usar essa abordagem clássica de comparação de potências, a gente vai ter uma dificuldade séria que é isso aqui, ó. Nenhuma das respostas acima está correta. Ou seja, ele pergunta quanto é que vale esse produto. Se eu não tivesse essa opção E, eu só tivesse esses quatro números, ou até se tivesse aqui uma quinta potência aqui, eu iria fazer uma comparação de potências, que tem algumas potências aqui que são fáceis de comparar. O problema é que eu não vou ter certeza qual desses é o máximo. O máximo pode não ser nenhum desses, pode ser um outro valor maior ainda, né? Então, ele quer que esse produto dessas parcelas seja o maior possível. Pode ser que eu descubra que entre essas quatro parcelas aqui, a de valor máximo é essa letra B, mas eu não vou ter certeza se é o máximo. Vamos primeiro tentar descobrir alguma coisa, o máximo que a gente puder descobrir aqui, sobre essas opções. Por exemplo, olha para essa letra C e essa letra D. Olha, eu tenho aqui uma opção 5 elevado a 403, e aqui eu tenho 2 a 403 e 3 elevado a 403. Vamos comparar esses dois valores aqui. Olha só, 5 elevado a 403 é como se ele tivesse pego o número 2016 e dividisse em parcelas aqui, aliás, 2016 não, 2015, né? Eu separaria 1, ficaria 2015, aí eu divido por 5. Então, 2015 dividido por 5 daria 403. Então, eu teria 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 1. Então, eu teria 403 parcelas 5 e uma parcela 1 no final. O produto dessas parcelas iria dar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 1, que iria dar isso aqui. Essa outra opção seria você pegar cada parcela 5 dessa e dividir em duas. 2 e 3. Então, eu ia ficar 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3, etc. E vezes 1 no final. Então, eu teria 403 parcelas 2 e 403 parcelas 3. Olha, se eu quisesse somente comparar esses dois resultados aqui, quem é o maior? Quando você vai comparar potências, você tem que ou colocar as potências na mesma base, e aí você olharia só para os expoentes, né? Ou então, você colocaria ambas com o mesmo expoente, aí você olhar para as bases. A maior base ganha. Aqui fica fácil, porque esse 2 a 403 vezes 3 a 403, eu posso multiplicar as bases e repetir os expoentes, né? Então, isso aqui vai dar 2 vezes 3, 6. 6 elevado a 403. E eu vou comparar com 5 elevado a 403. Então, comparando essas duas potências, eu tenho aqui que os expoentes são iguais, mas essa base aqui é maior. Então, essa potência é maior que essa. Então, daqui eu já cheguei à conclusão que 6 elevado a 403, que é a mesma coisa que isso, é maior do que 5 elevado a 403. Então, voltando lá, nas opções do problema, a gente chega à conclusão que esse resultado dessa letra D é maior que o resultado dessa letra C aqui. Então, esse aqui não pode ser o maior. Esse aqui até tem a chance de ser o maior, mas esse aqui não tem, porque esse aqui perde desse. Tá, o problema é que eu tenho ainda que comparar com esses outros valores aqui. Vamos ver como é que a gente faria para comparar esses dois valores aqui, o A e o B. Quem é maior? 2 elevado a 1.008 ou 3 elevado a 672? Olha, 12 elevado a 1.008 é como se a gente dividisse o número 2016 em 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 1.008 vezes. E aqui, o 3 elevado a 672? Olha, 672 é 1 terço de 2016, né? Pode fazer a continha aqui, ó. Vamos fazer 672 vezes 3 vai dar 2.0016. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 7, 21. Vão 2. 6 vezes 8, 20. 2.0016 é o triplo de 672. Então, esse resultado eu encontraria se eu dividisse o número 2016 em parcelas iguais a 3. 672 parcelas iguais a 3. Então, o produto daria 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 672 vezes. Então, se eu tivesse que comparar somente esses dois aqui, quem é o maior? Olha, então, repetindo, para comparar potências, eu tenho que ou colocar elas na mesma base ou colocar elas no mesmo expoente. Colocar na mesma base vai ser difícil, porque, aliás, não vai ter como, porque essa base aqui seria 2 e essa aqui é 3. Até se eu fosse pegar uma parte desse expoente e jogar para a base, eu ia ter uma potência de 2 e aqui eu teria potência de 3. Não tem como ser igual. Então, eu não posso comparar pelas bases. Então, talvez eu consiga colocar os expoentes iguais. Como é que a gente faz os expoentes ficarem iguais? Eu tento desmembrar esse 1.008 num produto, e esse 672 também num produto, de tal forma que tem um fator comum para eu poder comparar. E esse fator comum é o MDC entre esses dois números. Vamos fazer isso. Olha, eu tenho que comparar 2 elevado a 1.008 com 3 elevado a 672. Fica claro ver que o 1.008 é a mesma coisa que o triplo de 336. Ah, que piada, hein? 1.008 é o triplo de 336? É, realmente, é o triplo de 336. E o 672 é o dobro de 336. Então, só que eu posso escrever assim. 3 ao quadrado elevado a 336. Como é que eu achei esse 336? O 336 é o MDC entre esses dois expoentes aqui. Eu tenho que fazer aparecer aqui um expoente que seja igual e que seja o maior possível. Ou seja, eu tenho que encontrar um divisor de 1.008 e um divisor de 672 que seja o maior possível. Então, eu vou calcular o MDC entre esses expoentes. O MDC entre 1.008 e 672. E eu vou encontrar 336. E aí você vai desmembrar os seus expoentes originais como um produto onde aparece aquele MDC. Então, o que eu estou querendo comparar, na verdade, é isso aqui. 2 ao cubo elevado a 336, que é 8 ao cubo. 8, né? 8 a 336. E 3 ao quadrado, ou seja, 9 elevado a 336. Agora ficou fácil. Eu coloquei os expoentes iguais. Então, agora é só comparar as bases. Ou seja, esse aqui é maior do que o outro, né? Porque a base é maior. Então, 9 elevado a 336, que é isso aqui, é maior do que 8 elevado a 336. Então, a conclusão que eu chego aqui é que 3 elevado a 672 é maior do que 2 elevado a 1.008. Então, para comparar potências com bases diferentes, expoentes diferentes, você tem que fazer alguém ficar igual. Ou fazer as bases ficarem iguais, ou fazer os expoentes ficarem iguais. Então, fazendo essas comparações de potências, eu já descobri algumas coisas. A gente já viu que essa letra C aqui não pode ser maior possível, porque ela perde para essa, né? Isso aqui dá 6 a 403. Então, essa perde para essa. Então, essa aqui não pode ser a maior possível. E entre essas duas aqui, a gente viu que S3 elevado a 672 ganha do 2 elevado a 1.008. Então, essa letra A não pode ser a maior possível. O problema agora é que eu tenho que comparar essas duas. Isso vai me dar muito mais trabalho. Porque quando eu for fazer aquele tal cálculo que a gente fez para comparar essas duas, eu vou ter que encontrar o MDC entre esse expoente, que é 672, e esse aqui, que é 403. Não vai dar um número muito simpático, não. Você vai ficar com uma base muito grande, com uma potência muito grande, que você não vai conseguir calcular manualmente. Então, tem essa dificuldade. Outra dificuldade aqui é que o fato de você encontrar o maior deles quatro, caso você encontre, isso não garante que seja o maior possível, porque tem essa letra E aqui, ó. Nenhuma das respostas acima está correta. Então, você não vai ter garantia de que a maior dessas é realmente a maior de todas, a maior possível. Então, esse método de comparar potências, que normalmente resolve esse tipo de problema, ele não vai poder ser usado aqui. Outra coisa, eu já mostrei uma questão aqui, onde a gente pode ver que em muitos problemas do colégio naval, a resposta certa é não ter nenhuma resposta acima correta. Então, se você fosse usar esse princípio, você iria chutar a letra E. É, só que isso não é uma lei matemática. Apesar disso poder acontecer muitas vezes, isso nem sempre ocorre, não é garantido que ocorra. Aliás, essa questão foi feita de propósito, para não ser essa a resposta correta, tá? Então, você usar esse método de responder nenhuma das respostas está certa, isso é para você fazer em caso de desespero. Ou seja, vai acabar o tempo da prova, você não conseguiu resolver a questão, e você marca aquela opção, nenhuma das respostas acima está correta. Agora, quando você tem tempo, desde que você não fique meia hora resolvendo, você deve tentar resolver a questão. E, aliás, quando você está treinando para a prova, você pode levar meia hora tentando resolver uma questão, uma hora você está aprendendo. Faz parte do seu aprendizado ficar tentando resolver uma questão, mesmo que você não consiga. Você está revendo a matéria, você está tentando várias opções, pode ser que lá na hora, lá você tem nove minutos, pode ser que você chegue à solução. Bom, o que eu tenho a dizer sobre esse tipo de questão? Olha, você está vendo que ela cita aqui esse número de 2016, né? Isso seria uma alusão ao ano de 2016, o ano em que nós estamos. Então, se você olhar os anos anteriores, você vai ver que tem questões que envolvem o ano de 2010, o ano de 2008, o ano de 2013, e assim por diante. O que é curioso nessas questões, que envolvem o ano, é que, normalmente, elas funcionam para qualquer número. Normalmente, quando eu estou dizendo normalmente, isso não é uma lei matemática. muitas vezes, essas questões, elas valem com qualquer número aqui. O princípio seria o mesmo para qualquer número. E aí, para dizer que é uma questão inédita, é uma questão daquele ano, eles substituem aquele valor pelo ano que nós estamos e vão chegar em algum resultado específico que tenha a ver com aquele ano. Mas, o raciocínio, muitas vezes, ele vale para qualquer ano, e não só o ano que nós estamos. Então, o que nós vamos tentar fazer aqui para resolver essa questão é o seguinte, vamos tentar fazer isso aqui com outro número sem ser 2016, um número menor. Um número menor que vai ajudar a gente a raciocinar. Vamos fazer com n igual a 20. É um número nem muito pequeno, nem muito grande. Se você quiser n igual a 1, você não vai chegar em nada aqui. Vamos fazer com n igual a 20. Pode ser que n igual a 10, também você chegue à mesma conclusão. mas n igual a 20 é um número razoável para fazer. Então, vamos reduzir esse problema lá no rascunho ao seguinte, dividir o número 20 em partes inteiras positivas, não necessariamente iguais, de tal forma que o produto seja o maior possível. E aí, você vai entender o que você tem que fazer com esse número 20 para conseguir obter o maior produto possível. E aí, você vai fazer a mesma coisa com 2016, e você vai encontrar quem é o maior valor possível. Olha só, fazendo com 20. Vamos dividir o 20 em parcelas. Vamos ver algumas opções. Ali no problema, você tem opções como 2 elevado a alguém, né? Vamos tentar dividir em parcelas iguais a 2. Então, vamos fazer 2 vezes 2, vezes 2. 2 elevado a décima, né? 2 vezes 2, vezes 2. 10 parcelas de 2. Então, isso aqui dá 2 a décima. 2 a décima é 1024. Seria uma opção. Vamos ver aqui o que de outra forma a gente poderia desmembrar isso. Eu poderia fazer, dividir assim, 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5. Isso aqui daria 25 vezes 25, que é 625. Tem um resultado menor que esse, né? Esse resultado aqui foi o que ganhou até agora. Vamos fazer usando números 2 e números 3. Então, eu vou dividir cada 5 desse em 2 e 3. Então, eu ia ficar com 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Quanto é que vai dar esse resultado aqui? Isso aqui vai dar... É, na verdade, eu nem preciso fazer essa conta. Porque, olha só, cada 5, aqui eu troquei por 2 vezes 3. E 2 vezes 3 ganha do 5, né? Então, isso aqui ficaria 5 à quarta e aqui você teria 2 vezes 3 à quarta, 6 à quarta. Então, esse número ganha desse. Então, eu não preciso nem fazer essa conta. Você não vai perder tempo na prova fazendo essa conta. Então, isso aqui é um número maior. Esse aqui é um número que perdeu. Esse aqui é um número que é maior que esse. Mas ele vai perder desse aqui. Ele vai ser um número menor. Ó, 6 à quarta. 6 à quarta dá 36 vezes 36. Vamos fazer a continha aqui só para comparar com esse. 36 vezes 36. 6 vezes 36 dá 216. 3 vezes 36 é 108. Então, isso aqui dá 6, 9, 2. 1.296. Olha, então, essa opção aqui ganhou dessa, né? Aqui deu 1.296. Você perdeu, você até agora está ganhando. Agora, lembra que teve uma opção lá com 3 elevado a alguém? É, 3 elevado a tanto, né? 3 elevado a 672. Eu posso tentar fazer uma divisão aqui com 3 vezes 3 vezes 3, mas esse cara aqui não é múltiplo de 3. Então, eu poderia dividir assim, ó, vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 2. Eu tenho aqui 18, né? 3 vezes 6 18 e aqui com esse 2 completa 20. Esse número aqui vai ser olha, eu posso fazer 27 vezes 27 vezes 2. Então, seria 27 vezes 54. Vamos fazer a continha. Está ficando bagunçado isso aqui, hein? 27 vezes 54. Então, isso aqui vai dar 28, 2, 8, 10, 5, 35, vão 3, 13. Então, isso aqui vai dar 1458. Então, esse resultado aqui, 1458, ele vai ganhar desses outros resultados. Ele ganhou do 1024, ele ganhou até do 1296. 1596. Então, será que esse aqui é o maior possível? Ou seja, eu vou dividindo em parcelas 3, 3, 3, o máximo que eu puder? O que faltar, você coloca um 2 no fim? E esse será o máximo? O problema todo aqui é que tem isso aqui, nenhuma das respostas acima está correta. Eu posso até desconfiar que seria essa aqui, o máximo possível de parcelas 3, mas essa aqui me deixa na dúvida, pode ser que não seja essa. Então, olha só, digamos que a gente dividiu 20 em parcelas que eu não sei quantos são essas parcelas. Vamos colocar essas parcelas aqui em ordem decrescente. Uma parcela P1, uma parcela P2, uma parcela P3. Digamos que lá no fim você tenha 3, tenha 2, tenha 1. E vamos chegar a uma conclusão a partir do fato disso aqui ser máximo. Supõe que isso aqui é o máximo e eu não sei quem são essas parcelas. Então, olha só, você não pode ter uma parcela 5 aqui. Não tem como nenhuma parcela dessa ser 5, porque se você tivesse uma parcela 5, você trocar esse 5 por 2 vezes 3, que dá maior do que 5. Então, você vê que ninguém aqui pode ser 5. Se você tem um 5 aqui, então esse produto não é o máximo, porque você trocando 5 por 2 vezes 3, você consegue um resultado maior. Você não pode ter, por exemplo, uma parcela 6, porque se você tivesse uma parcela 6, você podia trocar ela por 2 vezes 4. que daria 8. Ou então, podia trocar por 3 vezes 3, que dá 9. Então, você sabe que no produto máximo não pode ter um 6, porque senão você trocaria por isso, ou melhor ainda, por isso. Você não pode ter uma parcela 7, pelo mesmo motivo que se você tivesse uma parcela 7, você podia trocar ela por 2 vezes 2 vezes 3, que daria um produto maior. E qualquer outra parcela maior, você não pode ter nesse produto, porque quando você desmembra qualquer parcela maior, você vai ter um produto, fatores menores, porém, vai ter um produto maior. Então, olha, eu não posso ter uma parcela 5, nem 6, nem 7, e nenhuma outra parcela maior. Será que eu posso ter um 4? Olha, se você tiver uma parcela 4, o que acontece? Você pode desmembrar em 2 mais 2, e 2 vezes 2 dá 4, então não tem nenhum problema. Ou seja, não vejo nada de errado em ter um 4. Então, vou botar aqui, não vejo nada de errado. Pelo mesmo motivo, você pode ter uma parcela 3. Você não vai desmembrar o 3 em 2 mais 1, que aí você ficaria com um produto menor. Você pode ter uma parcela 2? Sim, você pode ter uma parcela 2, tanto é naquele caso que a gente mostrou ainda agora, 3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 2. E você pode ter uma parcela 1? O 1 também você não pode ter, sabe por quê? Se você tivesse 1, você podia juntar ele com 2 ou 3 e conseguir um valor maior. Então, concluímos que a gente não pode ter uma parcela de 5 em diante, nenhuma delas vai ser válida, e a gente não pode ter uma parcela 1. A gente para conseguir o produto máximo, a gente só pode ter parcelas 4, 3 ou 2. Olha, então, a gente viu que as parcelas podem ser 4, 3 ou 2, não pode ter 5 em diante e não pode ter uma parcela 1. Será que as duas menores parcelas podem ser 2? Se eu tivesse 2 e 2, eu ia ficar com 3 vezes 1, não, que ficaria um valor menor. Então, 2 e 2 eu posso. Não vejo nada de errado em ter as duas últimas parcelas sendo 2. E se eu tivesse as três últimas parcelas sendo 2? Alguma coisa desse tipo? Alguma coisa vezes vezes, vezes 3, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Olha só, esse número poderia ser desmembrado dessa forma, e para conseguir um produto máximo, não é uma boa ideia fazer isso, porque se você tivesse as três últimas parcelas sendo 2, você poderia pegar essas três parcelas de 2 e trocar por 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, e 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, então, se eu trocar o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 por 3 vezes 3, eu consigo um produto maior. Então, eu não posso ter as duas últimas parcelas sendo, desculpe, você não pode ter as três últimas parcelas sendo 2. Você pode ter as duas últimas sendo 2, ou você pode ter a última sendo 2. Então, esse desmembramento que você vai fazer, ele tem as seguintes opções. Se for um múltiplo de 3, você vai desmembrar em 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, acabou aqui, você teria o produto máximo, ou você teria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 e um 2 no final. Ou você poderia ter duas parcelas 2, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, e as duas últimas parcelas 2. Aqui, você está considerando todos os casos. Você vai dividir o número por 3, e esse vai ser o teu número de parcelas. Se o resto for zero, você vai ter só parcelas 3. Se o resto for 2, então você bota tudo em parcela 3 e a última fica sendo 2. Se o resto for 1, esse 1, você não vai fazer 3 vezes 1, é melhor você fazer 2 vezes 2. Pega o 3 anterior e junta com ele, e você faz 2 vezes 2. Então, qualquer número que você pegar, ele sempre vai poder ser desmembrado numa dessas três formas aqui. Quando o número é múltiplo de 3, ele vai ficar assim. Quando o número é múltiplo de 3 mais 1, você vai fazer esse desmembramento. E quando o número é múltiplo de 3 mais 2, você vai fazer esse desmembramento. E o múltiplo de 3 mais 4? Não existe. Espera aí. O múltiplo de 3 mais 4 é a mesma coisa que esse aqui. Os restos vão se repetindo, né? O resto da divisão por 3 vai se repetindo. O resto é 0, resto é 1, resto é 2. O resto é 0, resto é 1, resto é 2. Então, qualquer número inteiro que você pegar, ele sempre vai cair em uma dessas três categorias aqui. O número 2016, como é que fica a divisão dele por 3? Olha aqui, 2016 é múltiplo de 3, né? O soma dos algarismos dá 9, então ele é múltiplo de 3. Dividindo isso aqui por 3 vai dar 20 por 3, 6, resto 2. 21 por 3 é 7, resto 0. E agora o 6, 2, resto 0. Então, o 2016 é o triplo de 672. Então, qual é a divisão que a gente vai fazer para conseguir o produto máximo? 3 elevado a 6, 7, 2. Então, vamos lá nas opções do problema. Está aqui, ó. 3 elevado a 6, 7, 2 é a opção que vai me dar o produto máximo. Então, você vai dividir 2016 em parcelas iguais a 3. São, ao todo, 672 parcelas para conseguir o produto máximo, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 672 vezes, ou seja, 3 elevado a 6, 7, 2. Então, esse aqui é o máximo. Agora, eu tirei a dúvida, né? Essa opção nenhuma da resposta acima está correta. Essa aqui está fora. Então, esse é o valor máximo. Então, esse é o valor máximo.